Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, David, muito obrigada por aceitares este convite e este desafio da parte da Edith. Vamos falar sobre a temática que tu melhor dominas, que é o e-commerce, como doutor agora do novo curso intensivo da Edith e com os teus vários anos de experiência neste campo. Vamos começar, se calhar, por falar um bocadinho da evolução do e-commerce, dos negócios digitais e depois aprofundar um bocadinho mais esse tema. Aqui a primeira pergunta que eu tinha para ti refere-se ao facto do primeiro produto a ter sido vendido online em toda a história, ter sido um álbum do Sting, que é uma coisa bastante curiosa. Desde então até 2017, assim em linhas gerais, de que forma é que tu achas que o e-commerce evoluiu? Bom, boa noite antes de mais e já agora obrigado a todos os que nos estão a seguir, não só aqui, mas também através do Facebook. Bem, é verdade, há essa questão do Sting, que por acaso eu até um artista que eu gosto, mas não tem nada a ver, não é essa ligação que eu tenho com o e-commerce, não é aí que nasce. Sim, há uma evolução tremenda, eu diria que podemos olhar para o lado do e-commerce, mas também para o lado dos próprios utilizadores, ou seja, os clientes, nós em geral, ou seja, assistimos aqui a uma evolução tecnológica gigante, podemos facilmente falar do smartphone, mas mesmo antes do smartphone, estamos a falar de que o computador pessoal, agora numa linguagem um bocado mais arcaica, tornou-se algo que praticamente toda a gente tem, isto falando no mundo ocidental, na Europa, nos Estados Unidos, e isso permitiu com que a própria literacia que as pessoas têm no acesso, tornasse ou reduzisse estas barreiras que havia inicialmente ao e-commerce. Portanto, há aqui, acho que é bom separar a própria evolução que houve da perspectiva do usuário e do cliente, e depois do lado das empresas. E as empresas, obviamente, aproveitaram esta adoção, porque se as pessoas estão mais conectadas, se utilizam mais o computador, se têm mais facilidade em usar o computador, o smartphone, os devices, se quisermos falar, obviamente passam tempo nestes devices, então são momentos que nós podemos contactar. Se nós pensarmos na década de 70, na década de 80, as pessoas viviam agarradas à televisão, obviamente que a televisão era um meio muito importante. Neste momento, é avassalador o tempo que nós passamos agarrado a um device. E nessa perspectiva, as empresas foram aproveitando isso, e também muito alavancadas através do que a própria tecnologia permite, que é contactar as pessoas de formas muito personalizadas, conseguir entregar exatamente aquilo que a pessoa está à procura, e, bom, isto há olhos vistos, houve aqui o álbum do Sting, eu não sei concretamente como é que foi a venda, mas deve ter sido algo bastante arcaico aos olhos de hoje. Hoje em dia já conseguimos fazer uma compra num site que praticamente antecipa aquilo que nós queremos. Eu acho que este, ou antecipa, ou sabe aquilo que nós normalmente gostamos de comprar, e isto é, talvez, o que é mais evidente em termos de evolução do e-commerce. Não sei se queres que eu detalhe aqui algumas coisas. Eu, no outro dia, por acaso, até aqui, até em relação... Numa conversa que estava a ter até na Web Summit, nós, se pensarmos, há 20 anos atrás, de vez em quando ouvíamos um amigo que... Ah, eu estive na Bélgica e trouxe um chocolate, ou trouxe uma t-shirt do Reino Unido, etc. Nós achávamos aquilo espetacular. Algumas pessoas aqui nem têm idade para se lembrar deste tempo. Mas hoje em dia, a distância que eu tenho de comprar algo que só está disponível ou na Rússia, ou na Turquia, ou onde quer que seja, é absolutamente ridícula, porque eu posso fazê-lo online. Ainda hoje saiu uma notícia que 50% dos retalhistas, portanto, 50% das vendas online em Portugal são através de retalhistas nacionais. Eu acho que a afirmação devia vir ao contrário. 50% das vendas online são internacionais. Ou seja, 50% das coisas que nós, portugueses, compramos online é lá fora. Isto não tem nenhum paralelo com nenhum tipo de loja, nem as gasolineiras, nem nada. Ou seja, nós, Portugal, um país periférico, ainda mais na Europa, ainda mais tivemos a ganhar, porque praticamente ganhámos acesso. Hoje em dia, qualquer pessoa compra da China, compra de qualquer lado. E isso é realmente um novo mundo. Nós já não temos que esperar que um determinado artigo se saia em Portugal. Saia nos Estados Unidos e mande-lhe logo para cá. E isto é um valor avassalador que o e-commerce trouxe à vida de todos nós. Sem dúvida que as barreiras físicas passaram a ser praticamente inexistentes. E no que toca a números, tu achas que Portugal tem sido capaz de acompanhar este crescimento face a outros países da Europa, aos Estados Unidos, à China? Não. Portugal, de alguma forma, eu não diria que o acompanha, diria que se arrasta. Obviamente que a evolução é grande em Portugal. Nós vemos de ano após ano os números vão crescendo, multiplicam-se. Estamos a falar de taxas de crescimento, obviamente, muito superiores ao comércio tradicional. Taxas de crescimento ainda assim, muito interessantes, mas não atingimos ainda os níveis que países do Norte da Europa ou Estados Unidos ainda têm. O e-commerce é um negócio que precisa de escala, precisa de muitos clientes. Portugal é um país pequeno, então, se nós formos ver, todos os negócios de sucesso de e-commerce que existem em Portugal, e pensando agora mais do lado das empresas, vendem internacionalmente. e isto é uma das vantagens do e-commerce face ao comércio tradicional. Hoje em dia, pensam-se, mas iniciar uma empresa e pensar global. Tudo bem, mas não é que a churrasqueira, que eu abro aqui ao lado. Pensar global, tem que ter condições para fazer isso. E com o e-commerce, eu consigo, efetivamente, chegar a todo lado. Depois, há aqui algumas especificidades em Portugal, porque o português, tendencialmente, é um pouco avesso a certos meios de pagamento, cartão de crédito, etc. Nós temos um método de pagamento que não é muito amigo do e-commerce, que é a referência multibanco, porque quebra aqui um pouco aquela compra por impulso. Eu ganho ali algum tempo para ainda pensar o que é que... E a facilidade também. Exatamente. Há outros países que estão muito mais avançados, muito mais sofisticados nesta questão dos meios de pagamento. Contudo, é uma situação que tem os dias contados. Ou seja, pouco e pouco, nós vamos ficar a par de outros países que já aderiram muito mais ao e-commerce. E muitas vezes, ao contrário do que se possa pensar, não é em Lisboa e no Porto que estão as pessoas que mais aderiam ao e-commerce, porque essas pessoas têm muito comércio tradicional disponível. e se nós formos aos Açores, se nós formos a Bragança, aí sim estão os adeptos do e-commerce. Nós podemos ter aquele estereótipo de que a pessoa está lá a tratar os Açores, está a tratar da vequinha. Não, não, não. Quanto mais periférico, mais vantagem tem do e-commerce, porque o e-commerce vai a todo lado. E pronto, devemos chegar lá, há um trabalho a fazer. Obviamente que, para uma geração mais jovem, não se identifica com isso que eu estou a dizer, porque para eles comprar online é a coisa mais natural do mundo. Também nós associamos muito o que comprar online a receber um produto físico. E quando eu compro um bilhete de avião, eu estou a falar de e-commerce. Quando eu compro um bilhete para um espetáculo online, eu estou a falar de e-commerce. Não tem que ser necessariamente comprar uma t-shirt para receber em casa. Mas mesmo neste sentido mais tradicional do comércio, portanto, receber um produto físico, nós estamos a seguir os passos que os outros países têm seguido. Ou seja, os livros, já é praticamente uma coisa que toda a gente compra online. A eletrónica, já é uma coisa que toda a gente compra online. Normalmente, depois, o texto, ele vem a seguir e depois, por último, costumam ser os frescos. Ou seja, tudo o que são supermercados, supermercados. E nós, paulatinamente, vamos chegar ao ritmo de outros países, como a Holanda, a Suécia, a Reino Unido, mas seria errado dizer que estamos a acompanhar. Não estamos a acompanhar. Daqui a dois anos, se calhar, voltamos a responder a esta pergunta e talvez já estaremos a parte. Mas, por outro lado, se ainda não estamos nesse nível, significa que ainda há muito espaço para crescimento. Exatamente. E isso é claramente a forma de encarar as coisas. porque podemos, neste momento, quem escolher trabalhar nesta área, fazer parte de um movimento importante em Portugal que é fazer parte da história do nosso e-commerce. Porque ainda estamos a escrever esta história, não estamos a falar de um país que já tem uma indústria de e-commerce gigante, montada. Não, estamos a falar que em Portugal há todo um trabalho ainda de evangelização que tem que ser feito aos clientes. porque há muita gente que tem receios que muitas vezes não são fundamentados ou já teve uma experiência que até correu mal. E lá está, nós temos até como empresas a obrigação de proporcionar uma experiência boa para que as pessoas comecem a confiar nesta forma de venda. Por isso, sem dúvida que as oportunidades são imensas. Eu estava a dizer que nós não acompanhamos, mas a verdade é que como ainda temos muito para desenvolver, as nossas taxas de crescimento cá em Portugal são superiores aos dos países mais desenvolvidos em termos de e-commerce. Portanto, há aqui também este fator de atratividade. Não temos também ainda suficientes pessoas de trabalhar nesta área com especialização. As próprias empresas, muitas, só agora que estão a começar a investir. portanto, há aqui um conjunto de situações que acho que devem ser encaradas não como pessimismo de somos tão maus, se fôssemos o Reino Unido é que estamos... Não, pelo contrário, estamos num país em que as oportunidades de e-commerce ainda há muito caminho para desbravar. E isso é claramente uma motivação porque um profissional que escolha seguir esta área de marketing digital do e-commerce pode chegar a uma organização e efetivamente com esse conhecimento trazer valor a essa organização porque ainda não está tão madura em termos destes processos desta área de e-commerce. E é difícil encontrar profissionais no mercado português com experiência e com conhecimento nesta área? Tu dirias? É difícil encontrar profissionais com muita experiência, portanto, profissionais numa linha mais sénior é difícil porque lá está, como o nosso mercado está ligeiramente atrasado ao resto da Europa nós somos capazes de encontrar facilmente no Reino Unido pessoas com 10 anos de experiência em e-commerce. Cá em Portugal isso é raríssimo. Perfis mais jovens, pessoas que acabaram de fazer a sua formação, têm um, dois, três anos de experiência, já se consegue com facilidade, ainda que haja muita gente a chegar à área com uma visão. Isto é um problema, não diria que seja um problema, mas é uma questão típica do marketing que é as pessoas acham que vão trabalhar para uma agência de criatividade. Neste caso eu vou trabalhar para o e-commerce e vou tratar da questão só da publicidade do Google e os posts no Facebook e a verdade é que o marketing digital e o e-commerce são muitíssimo mais técnicas do que se possa pensar quando se pensa aqui numa agência criativa ou numa questão de comunicação, pura comunicação. Porque estamos a falar de ferramentas que são muito quantitativas, estamos a falar de muitos números e obviamente que há parte da criatividade mas no marketing digital muito menos até do marketing tradicional porque estamos a falar sempre em muita automação, muita personalização e não sei se as pessoas que nos estão a ouvir e também aqui têm a noção que quando nós estamos a navegar pela internet e vemos anúncios em cada página que visitamos às vezes até do mesmo anunciante vemos 50 formatos diferentes um pisca em azul outro pisca em amarelo as empresas não têm recurso nem tempo para fazer o amarelo não são o amarelo nem o azul aquelas são todas automações que têm que ser feitas e obviamente isso é um trabalho que requer também muito conhecimento técnico domínio de ferramentas então que muitas vezes pode haver pessoas que chegam numa perspetiva que acham que vão para uma função mais criativa e sem dúvida que tem essa componente mas não é só isso não é uma agência de diretividade e talvez falte um pouco este perfil de pessoas que são mais quantitativas tipicamente a pessoa eu sou bom a matemática eu não posso ir para marketing porque isso é para os criativos completamente errado precisamos de todo o tipo de perfis mas eu diria que talvez este perfil mais quantitativo mais orientado para estudar o consumidor para calcular os números é o que faz mais falta porque há menos normalmente as pessoas vão naquela coisa da agência de criatividade e acho que isso tem alguma coisa a ver também com o facto de não haver tanta oferta de formação focada nessa área porque cursos de marketing hoje em dia começam cada vez a aparecer mais cursos de marketing digital mas de e-commerce a oferta é bastante reduzida sim eu acho que não é só uma questão aqui do e-commerce é do próprio marketing em geral porque normalmente se nós perguntarmos às pessoas que estão a estudar marketing ou que acabaram de iniciar uma carreira em marketing como é que decidiram como é que descobriram que queriam ir para marketing uns vão dizer que é porque gostam imenso de publicidade que veem nos jornais que veem na televisão que veem na internet outros vão dizer que eu gostava imenso de dar ideias para fazerem isso e dificilmente vamos ter uma pessoa que diz assim eu sou excelente da matemática adoro fazer cálculos portanto eu quero trabalhar em marketing toda a gente se identifica com isto eu acho que começa logo aqui não diria que é um erro de cá sim porque efetivamente o marketing engloba ambas as áreas portanto não estamos a falar da arte e de engenharia não é algo ali no meio quanto a formação sim se pensarmos em termos das universidades as universidades também têm lá estão ainda há pouco dizia que é difícil encontrar profissionais com muita experiência isto sem dúvida que se reflete nos próprios docentes porque não é assim tão fácil encontrar muitos docentes para formar nesta área a própria investigação nas universidades ainda está pouco desenvolvida nesta área porque isto é algo normal do marketing digital e do e-commerce que a velocidade da mudança é estonteante e também é importante obviamente darmos ali o termos a investirmos na formação aprendermos mas é importante perceber que para trabalhar nesta área muito à semelhança do que é a tecnologia é preciso ter um mindset de que eu vou estar sempre a aprender porque no marketing tradicional há 30 anos atrás eu colocava um outdoor 50% desconto não sei o que hoje é igual a televisão é mais relacional é mais comercial mas quer dizer sejamos sinceros a qualidade da produção melhorou imenso as pessoas de audiovisual fazem trabalhos espetaculares mas o princípio por trás é o mesmo o marketing digital é completamente impensável o que se fazia há 3 anos hoje em dia já se faz totalmente diferente e daqui a 3 anos vai ser também diferente então isto tem um lado ótimo que é isto nunca vai ser aborrecido vamos ter sempre coisas para aprender agora isto requer que as pessoas tenham determinado mindset de curiosidade abertura e também humildade não perceber que agora já sei tudo qualquer lado que eu vou já sei qual é a receita milagrosa porque isto não existe muito bem e no que toca a bons exemplos de plataformas de e-commerce de marcas que tenham uma user experience que tu aches que seja digno de menção seja internacional ou mesmo português ou aqui por exemplo estou a brincar temos excelentes exemplos mesmo em Portugal obviamente que é difícil comparar cebolas com batatas porque eu posso comparar uma Vorten à FNAC mas não posso comparar uma FNAC com o continente não seria justo vou aqui separar talvez o nacional do internacional em Portugal em termos do próprio site daquilo que é também a atividade no digital e a interligação com o mundo físico para mim claramente a FNAC está muito bem a FNAC tem um site muito funcional com muito apelativo ao cliente com muitos triggers comerciais tem também um marketplace que é um nível 2 do e-commerce que capitaliza a marca agora obviamente trabalha num setor em que o e-commerce é forte e é o tipo de artigos que nós claramente não nos importamos de comprar online internacionalmente aliás ainda nacionalmente temos também uma empresa que em termos até do próprio site pode não ser tão moderno como é o da FNAC mas a Prozis que imensa gente conhece faz um trabalho espetacular e lá está estamos aqui a falar também uma questão importante relativamente ao e-commerce é que não tem que estar no centro de Lisboa no centro do Porto a Prozis não está localizada num destes centros e consegue competir para toda a Europa e ter imenso sucesso tem uma equipa de marketing digital e de e-commerce já muito desenvolvida e fazer um trabalho espetacular que obviamente só nos deve encher de orgulho a nós portugueses a Prozis como a Farfetch que vem internacionalmente mas também outras empresas mais pequenas internacionalmente eu vou perceber que para vocês vai ser um clichê mas eu sou um fã incondicional da Amazon até porque para mim uma das responsáveis pelo e-commerce ser o que é hoje quando ninguém ainda dava nada pelo e-commerce a Amazon já lá estava hoje em dia pode ser quase ou ambiciona-se ser um monopólio em termos de e-commerce mas a Amazon normalmente não é bem uma loja é um marketplace não é uma agregadora de lojas embora também tenha os seus próprios os seus próprios artigos está muito à frente vocês se tiverem uma conta na Amazon para além de que a Amazon também está a evoluir neste momento para a distribuição de outros conteúdos audiovisual etc vocês e isto para mim é para onde o e-commerce vai caminhar se tiverem uma conta na Amazon à medida que vocês vão fazendo as vossas compras a Amazon vai percebendo aquilo que mais vos interessa começa-vos a dar recomendações mais relevantes vocês não vão ver lixo não vão ver aquilo que não vos interessa se vocês querem comprar bonecas da Barbie não vão ver equipamento de fitness se querem comprar vitaminas não vos vão aparecer livros e depois obviamente tem toda uma dinâmica comercial que a empresa imprime nós estamos agora estamos perto do Black Friday e vão obviamente ouvir falar muito de e-commerce mas no Amazon o Black Friday já está a viver há algumas semanas portanto é uma empresa que nasceu e-commerce às vezes se chama o Pure Player e para mim não seria honesto da minha parte não dar este exemplo apesar de haver aí obviamente todos os dias aparecem empresas novas brilhantes mas para mim aquilo que deve ser o exemplo é claramente a Amazon e o que é que tens a dizer sobre o Google Shopping? Tenho a dizer muita coisa o Google Shopping provavelmente há muita gente que ainda não ouviu falar chegou recentemente a Portugal chegou este ano o Google Shopping já existia noutros países eu já tinha tido contato neste caso em Espanha e no Reino Unido com o Google Shopping vocês já devem ter reparado que recentemente quando fazem uma pesquisa no Google para além daquelas palavrinhas que os aparece lá recomendadas de vez em quando aparecem cá em cima imaginemos que vão pesquisar por bicicleta ou boneca da Barbie aparecem cá em cima fotografias com o preço e o nome do vendedor que o está a fazer estes anúncios isto são anúncios que são pagos e que para além disso ainda existe um novo separador do Google podem já ter reparado que diz mesmo compras onde eu consigo comparar através de uma pesquisa imaginemos que eu escrevo o nome de um jogo ou uma consola Playstation 4 e eu clico no separador compras e ele dá-me uma série de vendedores online que têm a Playstation 4 onde eu posso imediatamente comparar o preço mas mesmo sem ver esse separador eu tenho uma informação visual tenho o preço e a identificação do retalhista então se eu estiver à procura de t-shirt azul futebol clube do Porto eu vou identificar logo ok, uma está a ser vendida na Sportzone a outra está a ser vendida na década de long e comparo imediatamente os preços sempre resultados que vão para o topo da página seja em mobile seja em desktop e posso partilhar que em termos de e-commerce dá bastante resultado porque estamos a falar de qualquer clique que aconteça são pessoas que já vêm com uma intenção muito declarada de compra quando vocês pesquisam em vossa casa por Adidas Stan Smith não sei o que e depois vêm vários preços e clicam num a probabilidade de vocês terem um comprador é muito elevada então nós estamos a pagar por anúncios já muito filtrados portanto nós só vamos pagar por pessoas que chegam já com muita intenção de compra agora lá está o Google Shopping voltando um bocadinho atrás tudo aquilo que vocês veem aparecer no Google nenhuma dessa criatividade é feita pelo anunciante o anunciante só insere dados é tudo o Google que faz aquilo automaticamente novamente as pessoas com mais capacidade analítica mais orientação para os números e também porque não orientação para a própria tecnologia vão ter mais aptidão para isto resta-nos esperar para perceber se o Google vai destronar a Amazon a longo prazo eu acho que eles vão tarde tem mas também pode ser ao contrário também pode ser a Amazon a destronar o Google porque o Google está sempre a entrar em áreas novas tem tudo e mais alguma coisa mas também o Amazon não sei se vocês têm noção mas o motor de pesquisa do Amazon é o quarto ou quinto motor de pesquisa mais utilizado no mundo e nós pensamos assim calma lá como assim numa loja motor de busca sim 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 obviamente não estamos a comparar ao Google mas não está muito longe por exemplo do Bing que é no mundo ocidental portanto escolhermos aqui a China o segundo motor de busca por isso e é o que o Amazon ambiciona ser em termos de comércio o motor de busca agora e como os tentáculos da Amazon são de tal forma grandes a quantidade de produtos que o Amazon tem de tal forma grande o que eles ambicionam é ok eu para pesquisar qual é que é a capital de Israel eu vou ao Google mas pesquisar um livro sobre Israel eu já não vou ao Google vou ao Amazon portanto estas empresas ambas querem um monopólio isso é declarado ainda que nós às vezes não podemos não perceber isso mas ainda não se percebe qual é que vai ser a que vai passar para o lado da outra ou se quer se isso vai acontecer ou se quer se isso vai acontecer muito bem uma última pergunta antes de passarmos aqui às perguntas do público e às perguntas do público que tiver a ver a edição em casa tendências de futuro próximo tendências penso que próxima semana vai estar algum frio é uma das tendências não agora e até por na sequência aqui da Web Summit a Web Summit é bom também não para ouvirmos só da nossa própria área mas também outras coisas falou-se muito sobre a inteligência artificial mas e até a inteligência artificial é aqui um tema bastante pertinente porque neste momento está muito em voga e há muitas muitas empresas a apostar nisto principalmente lá está as empresas que são pure players de e-commerce que é o reconhecimento por vós ou seja vocês já pesquisam na barra de pesquisa por exemplo o Amazon mas deixarem de fazer isso porque é que vocês vão descrever porque eu estou aqui e dou um comando ao meu telefone e ele pesquisa porque não isto é claramente uma tendência que vai acontecer relativamente no curto prazo para nós neste momento ainda é super estranho pois é mas há 5 anos atrás o smartphone totalmente touch também era estranho andávamos todos agarrados agarrados ao Blackberry portanto esta é claramente uma tendência e para o comércio vai ser determinante outra tendência que já se assiste mas que cada vez vai ser melhor é o facto de cada vez mais o percurso que se faz online seja em compras ou em qualquer tipo de navegação vai ser mais personalizado aquilo que nós queremos e vai ter inteligência artificial para antecipar necessidades que nós temos coisas por exemplo eu compro uma t-shirt em média a cada 3 meses e os sistemas do site de e-commerce ou do google começam a perceber este padrão e quando falta mais ou menos duas semanas para eu atingir aquela altura que eu costumo comprar uma t-shirt eles vão começar a bombardear com t-shirts mas isto feito não é que t-shirts quaisquer são o tipo de t-shirts que eu costumo ver e ele se eu compro sempre azuis não me vai mostrar sempre azuis ele de alguma forma vai perceber que no ano passado usou-se o azul mas eu este ano já vou querer o verde portanto isto eu estou a falar obviamente de uma forma muito abstrata mas é este claramente o caminho porque o que se pretende é cada vez menos bombardear as pessoas com informação que não querem neste momento e aqui da assistência presumo que deve ser 100% já ninguém tem para choga para ver anúncios de televisão porque nós não pedimos para ver aquilo na internet apesar de haver muito spam nós conseguimos ver alguma relevância maior ok eu estive a ver aquela loja de malas e realmente eles estão a mostrar malas mas quer dizer agora vai começar aquela época dos perfumes nós a cada intervalo de alguma série ou de um telejornal vemos 50 perfumes isso seguramente não vai acontecer online a não ser que visitem uma loja de perfumes portanto vai ser claramente esta tendência portanto eu diria voz a antecipação aqui das nossas necessidades e depois também uma fusão cada vez maior entre o comércio tradicional e o online isso já se observa mas cada vez vai ser maior inclusivamente chegarmos a uma loja um artigo não está disponível e encomendar online e no dia seguinte vamos lá buscar por exemplo isso vai passar a ser parte do nosso dia a dia e então as próprias lojas podem começar a ser mais pequenas e trabalhar com o estoque virtual ou seja eles têm aquelas coisas que saem mais mas aquele produto que realmente eu só vendo uma vez por mês a pessoa também não se importa se calhar estar lá daqui a 6 horas e recolher o artigo 6 horas porque lá está outra tendência será claramente a velocidade das entregas ainda não sei se esta semana essa época se a semana passada os CTT anunciaram que vão ter entregas em Lisboa só agora não me recordo será até 3 4 horas portanto um período muito rápido 2 horas pronto e brevemente também será alargado ao Porto e depois Braga isto é claramente os CTT pronto lá está estamos com um bocadinho de atraso face a outros países mas é claramente uma tendência nova que é o e-commerce a eliminar as últimas barreiras que ainda existem de desvantagem face ao comércio tradicional eu penso eu preciso disto mesmo agora não posso comprar online porque isto vai demorar 2 ou 3 dias isto vai acabar eu chego ao trabalho é pá esqueci tinha que comprar um creme solar compro no instante a hora do almoço já chegou eu nem tive que sair portanto esta vai ser talvez uma das últimas barreiras que vai terminar mas também o e-commerce vai tentar sempre toda a gente sabe as vantagens que tem face ao comércio tradicional temos menos trabalho conseguimos comparar melhor os preços vemos muito mais produtos não perdemos tempo sem filas não gastamos dinheiro em combustível essas coisas todas quando as pessoas que são introvertidas não querem que os vendedores abordem não têm que aturar ninguém mas há algumas coisas que o e-commerce sabe que ainda não consegue fazer tão bem como o comércio tradicional e isso é o cara a cara ter um vendedor que me diz bom dia conhecer-me já quais é que são os meus gostos e é nessa direção que se vai caminhar para eu eventualmente poder falar diretamente com o cliente e depois sistemas de inteligência e de automação que percebem o que é que eu gosto muito bem obrigada David vamos às perguntas do público não sei se há questões aqui obrigado meu nome é João Paulo Marques tu falaste em plataformas de e-commerce grandes nacionais grandes mas há alguma pequena ou algumas pequenas que possam possas referenciar outra pergunta para quem não para quem está a pensar em montar um e-commerce de produto algum conselho alguma plataforma que possa sugerir neste caso poderá ter a ver com Flores porque é que te riste não porque acho que é claramente um negócio que muitas vezes não pensamos na pretenda online mas por que não por que não principalmente Flores não é uma área de negócio que eu siga bem mas só para vocês terem uma ideia hoje é hora do almoço eu estava a discutir uma ideia de negócio só estávamos em brainstorming de funerárias online é preciso pensar muitas vezes desta forma embora haja toda uma legislação específica mas pronto aqui respondendo vou primeiro conselhos para quem vai começar um negócio de e-commerce investir claramente na formação o e-commerce há alguns mitos um dos mitos eu diria que o e-commerce é muito barato é verdade é mais barato do que abrir uma loja tem paredes tem eletricidade tem essas coisas todas contudo não podemos desvalorizar os custos ao extremo ou seja temos que pensar que é uma empresa vai precisar de investimento neste caso não é em paredes é em infraestrutura lá está muitas vezes investir numa plataforma que já tem créditos formados eu posso recomendar sem qualquer tipo de reservas o Shopify por exemplo isto também vai depender muito da plataforma do grau de conhecimento que nós temos em programação normalmente e eu falo por mim é perto de zero e então há plataformas que simplificam muito este trabalho porque enfim não é muito diferente de montar um blog de montar essas coisas depois algumas delas que é o caso do Shopify já tem integração para métodos de pagamento enfim há um conjunto de coisas que já vêm pré-feitas e que nos facilita muito o trabalho e como empreendedor nós queremos é avançar é avançar para o terreno não podemos estar ali seis meses para parar no site nunca mais avança e este tipo de plataformas permite isso e eu recomendo esta exemplos em Portugal há pessoas a fazer bom trabalho agora e depende do negócio neste caso as flores são parecíveis a um negócio com alguma especificidade mas eu tenho de destacar uma empresa que é a Verti que vende internacionalmente Verti V-R-T-Y vende um produto apenas embora em várias tonalidades que são toalhas de praia só que a Verti vende para todo o mundo tem uma imagem forte tem um site de e-commerce muito funcional não complica isso é um bom exemplo um bom exemplo não tem de ter 300 mil produtos tem de perceber quem é que é o meu cliente e adaptar-me a ele no caso das flores é um mercado que eu não conheço quem é que é o meu cliente como é que ele compra como é que ele quer será que o que ele quer é entregas em duas horas em Lisboa? provavelmente não sei será que posso dar aqui também outro exemplo de uma empresa que era pequena e já não é agora é muito grande que é 360 a imprimir pode não ser uma empresa muito sexy fotocópias não tem piada nenhuma vender fotocópias é uma excelente empresa são uns expertos em e-commerce e em marketing digital e é claramente uma empresa que recomendo para seguir era uma empresa que começou com um negócio pequeno neste momento já está em vários mercados e lá está aqui no negócio das flores nós podemos pensar isto agora aqui é só meramente provocatório na venda direta ou seja eu sou alguém que compro ou produzo flores para revenda ou então porque não pensar numa plataforma estilo Uber que eu utilizo todos os floristas que existem no país e eu apenas distribuo trabalhos também agora já é um formato diferente já é difícil falar em e-commerce ou não mas também é outro formato porque se nós pensarmos quem é que é a referência inicial ok vou pesquisar ao Google comprar flores entrega de flores há algum player grande que já exista não faço ideia estou apenas a lançar as questões para o ar não sei se se respondem mas não sei se tem a parte do e-commerce desenvolvida se quer se existe mas pelo menos era uma referência há algum tempo isso de agregar turistas ou distribuidores de flores é uma coisa que poderá fazer sentido imagina que eu quero entregar em Vila Real de Santo Antônio uma vez mas depois quero entregar se querem entregar se querem entregar se querem entregar se querem entregar a melhor ideia é obviamente ver como é que eles funcionam acho que toda a gente está a ouvir vou-te só pedir para falar-te para o microfone para que oiçam lá em casa porque senão não houvem perguntas faz sentido então eventualmente juntar vários fornecedores numa plataforma num agregador de serviço poderá fazer sentido uma limitação são produtos parecíveis e isso tem logo imediatamente uma limitação que é em termos de armazenamento do stock etc tem que ser aqui um formato diferente eu duvido que uma operação centralizada vamos imaginar em Lisboa enviar para Bragança para Olhão que consiga ter uma atividade até rentável porque o transporte de parecíveis não é o mesmo custo do transporte de livros por exemplo isto lá está são tudo nós estamos a falar mais aqui numa ótica de marketing digital mas e-commerce também é muito logístico e aqui até traz este tema portanto eu diria que e lá está é uma área de negócio que eu efetivamente não domino mas diria que provavelmente um modelo mais descentralizado ou seja aproveitando já os pontos de distribuição locais neste caso os floristas que estão em Bragança que estão em Tomar que estão em Viseu pelo menos no curto prazo até porque nós podemos começar o negócio com um modelo e depois evoluir para outro é muito típico dos retalhistas mesmo grandes começarem a vender com o próprio stock que têm nas lojas e mais tarde evoluem para um modelo em que têm um armazém central que os pede para todo o país obviamente esta segunda opção tem custos muito superiores porque tem que ter uma equipe de logística só para e-commerce isto é o caso do que aconteceu com o continente e ainda não é para todo o país porque na zona de Lisboa já tem um armazém dedicado só para o e-commerce e durante muitos anos que é o que ainda faz por exemplo o Jumbo é apenas na zona envolvente a cada hipermercado e não são todos que servem os clientes ou seja é do próprio hipermercado que saem ambas as situações são e-commerce uma tem menos risco eu já trabalhava ou seja como é que o e-commerce nos primórdios começou portanto eu tenho uma lojinha porque é que eu não é de enviar pôr as coisas numa encomenda e mandar para as pessoas portanto foi assim que o e-commerce começou não foi uma ideia de gênio aliás se nós pensarmos já 20 anos atrás alguns nesse tempo eram umas dos catálogos da La Redoute isto a diferença para o e-commerce é só porque não há um computador mas é absolutamente o mesmo princípio é venda à distância e venda por encomenda neste caso das flores o único input que eu tenho a dar e é mesmo o último é a questão de ter atenção ao facto dos produtos serem impressíveis e isso a logística muda completamente os custos de transporte mudam e é preciso ver se é um negócio cujas margens volume etc compensa o investimento de logística que é preciso colocar por trás e se realmente não tenho conhecimento da área para também poder fazer dar uma conclusão sobre isso Obrigado Olá, boa noite queria saber uma vez que hoje em dia eu penso que seja um dos entraves que ainda persistem na cultura portuguesa do e-commerce fazer muita concorrência deslegal às lojas físicas como é que nós conseguimos passar este estigma e dar ao e-commerce de facto o valor que o e-commerce merece e que daqui para a frente passemos a ver o e-commerce como um aliado das lojas físicas e não um concorrente Excelente pergunta bom, eu presumo que a pergunta imaginemos um retalhista que vende quer em lojas físicas quer ao e-commerce vamos supor um continente um continente o vendedor tem que ser indiferente ao canal por onde o cliente vem comprar ou seja enquanto neste momento o continente pronto aqui não é o melhor exemplo porque não existe propriamente um vendedor proativo nós chegamos e fazemos as compras por nós mas porque a pergunta tem a ver com pessoas ou seja como é que as pessoas que trabalham na organização interpretam o vendedor quer que a empresa venda o máximo possível que o cliente fique satisfeito que fique esclarecido e leve o produto que está à procura seja pelo canal que preferir agora se a empresa tiver objetivos de venda que têm apenas a ver com a venda física com a venda física obviamente o que o colaborador da loja vai fazer é canalizar todos os esforços para a venda física da mesma forma que se houver uma equipe online que tiver os incentivos para vender só online vai fazer esse trabalho isto é uma questão de portanto é lógico e toda a gente sabe que é assim que funciona o que uma empresa tem que fazer é definir como política que qualquer colaborador se trabalha para a loja física ou para a loja online tem a sua performance associada às vendas globais ou seja um caso típico que se utiliza no retalho é por exemplo eu através de geolocalização todas as vendas que eu faço na área de determinada loja eu atribuo àquela loja porque nós não conseguimos medir qual é que foi a influência imaginemos da loja da salsa do Colombo naquela pessoa que mora em Carnido portanto logo ali ao lado mas que até comprou online se calhar foi mais provavelmente foi à loja vestiu provou ok eu provei mas agora vou pensar e depois chego a casa e compro online portanto é uma decisão que é preciso alguma coragem da parte da administração mas a única forma de evitar que haja este este minar das lojas ao online e vice-versa é que o objetivo porque as lojas querem vender e se disserem eu quero que vocês vendam mais mas não me interessa se o vosso cliente compra online ou se compra na loja as pessoas os vendedores não vão ter absolutamente nada contra contra a venda online e para mim este é o ponto da discórdia porque inicialmente o e-commerce nos retalhistas evoluiu muito numa perspectiva de a loja online fazer o melhor possível a loja física fazer o melhor possível e hoje em dia o que se fala é do omnicomércio ou seja não pensar no físico nem no digital a pessoa compra onde absolutamente quiser e eu tenho uma experiência na loja física que é igual à experiência digital e digital é igual à loja portanto isto aqui não é uma questão é uma questão de e-commerce claramente mas é uma questão humana na minha perspectiva é facilmente resolvida porque o e-commerce já tem tecnologia que suporta isto ou seja aqui a geolocalização ou através mesmo dos códigos postais contudo enfim cada organização depois dependendo da sua política tem que mas esta solução não tenho a mínima dúvida que é vencedora até porque as pessoas que trabalham na loja são os principais embaixadores e aliás imaginemos que eu trabalho numa loja e chega alguém que quer comprar um televisor que por acaso eu até não tenho mas a pessoa queria mesmo aquilo eu como vendedor para se desfazer o cliente tenho que dizer olha eu aqui não tenho o stock mas se for ao nosso site tem lá disponível é isto que as empresas querem mas eu colaborador tenho que ter o benefício desta venda e este é o desafio de colocar isto talvez alocar àquele colaborador possa ser difícil mas pelo menos alocar à loja e isto aqui vai depender se a loja avalia os colaboradores se avalia por equipas individualmente mas o caminho é este não sei se tínhamos alguma questão no Facebook não? pronto então David mais uma vez muito obrigada pelo convite e pela conversa e vamos te ver aqui em breve no novo curso portanto mais uma vez bem-vindo à Édith obrigada até breve tchau